Eu surtei a pincinha dele e passou pouco por lança lá Nossa! Ah, passou todo Vai dar até a kamikaze, hein? Só com o kit Opa Não, menino iluminati, não se vá, meu amigo Volte Ah, tô rindo, eu tô pela grade, velho Não, gente Não se vá, Vitor, tá daí Calma, então Eu quero misericórdia Tô morrendo Tô 0-5, tô 0-5 Nossa, velho, eu ganho a entrada, hein? Só com as torres gêmeas Pera aí, deixa eu botar duas aí Eu vou bater um... Ei, nas costas, que dia que foi isso? Que que foi isso? Achei... tô bem Atrás do Vitor, atrás do Vitor, atrás do Vitor Após do, olha lá E ali, São ali, ó Cabalão, Cabalão, Cabalão Cabalão Eu tô me hit Ah, velho É, velho Tô sozinho, mano, porra é mano tô dando um HF A peste dele Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Olha o palco aí solte bem Olha isso do caramba ele tá tudo fechado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. 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 Abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. 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 Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. 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 Abre, 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 abre. O que eu vou fazer isso? Ah, é isso. Mas eu vou fazer isso. Obrigado. 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 o 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